Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste magnífico vídeo, a espetacular e incrível Solverde. Portanto, através do promo-code de Chino Registro, vocês têm acesso a já sabem 25 free spins, um bónus de 100% até 100€ e uma aposta de jogo a 10, ganha 30. Tudo isto disponível em solverde.pt através do código de registro de Chii, ok? Portanto, já sabem disto tudo, o site é obviamente para mim aos 18 anos e tanto eu como a Solverde recomendamos um gambling responsável, portanto, sempre forem jogar ou apostar, por favor, façam-no com moderação. O link está aí embaixo nos comentários, portanto, carreguem e registrem-se, pá. Registem-se e venham buscar estes bónus. E é isto, pá. E então, meus amigos, de que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre Diogo Ribeiro. Neste caso, nadador português, que se qualificou para as meias finais dos 100 metros e que nesta segunda-feira venceu uma prova, o campeonato mundial, e sagrou-se, basicamente, no primeiro português, a chegar às meias, a mais do que uma final nos mundiais de natação, ok? Portanto, ele acabou por ganhar, vencer e ganhar a medalha de ouro que ganhou, juntando à prata que já tinha ganho em 2023. Portanto, parece mesmo que Diogo Ribeiro é um prodígio da natação portuguesa e é um rapaz que é bem possível que nos venha a dar uma vitória nos Jogos Olímpicos. Portanto, obviamente, uma figura portuguesa de destaque, como é lógico, muito amor a ser distribuído em relação ao Diogo, pelo menos no início da semana, e eis que tudo muda no cenário de algumas pessoas, quando a Embaixada de Israel partilha uma imagem com Diogo Ribeiro, congratulando o Diogo por, basicamente, vencer esta prova, ok? Portanto, neste caso, isto foi partilhado pela Embaixada de Israel, foi uma fotografia com o Diogo, e a dizer, parabéns Diogo, que a estrela de David te conduza a muitas mais medalhas. E aqui são eles a darem-lhe um fiozito com a estrela de David. E, pá, algumas pessoas estão a dizer que está, basicamente, confirmado que o David é mesmo judeu. Ele tem uma tatuagem de uma estrela de David, que, daquilo que eu percebi, foi uma homenagem ao pai que tinha falecido. Mas, de qualquer das formas, parece que está mesmo confirmado que o Diogo é judeu. O que não tem qualquer implicância, ok? Nem percebo como é que isto é sequer um alvo de discussão, ok? Porque, aparentemente, algumas pessoas ficaram chateadas quando descobriram que o Diogo é judeu. E que foi partilhado pela Embaixada de Israel, imputando ao Diogo alguma responsabilidade por aquilo que está a acontecer na faixa de Gaza, que todos nós sabemos que é grave. Isto a mim parece-me completamente ridículo e completamente sem noção de algumas pessoas, e eu vi bastantes comentários que disseram isto, que disseram, pois, tinha que vir cocó. Um dos exemplos foi este. Ou outros a dizer, pois, claro que este gajo tinha que ser judeu. Ou tinha que estragar tudo. Comentários deste género. E eu pensaram, epá, mas isto não é antissemitismo. Não, honestamente. Não me parece antissemitismo. Como se o Diogo, que vive em Portugal, neste caso, e que até, daquilo que sei, treina nos Estados Unidos da América, é um rapaz que é atleta de alta competição de natação, tivesse alguma responsabilidade daquilo que se está a passar em Gaza. É completamente absurdo, ok? A Embaixada de Israel partilhou esta fotografia, que deu backfire na imagem extremamente positiva que o rapaz tem. Eu não percebo como é que isto sequer pode acontecer num Estado como o nosso. E principalmente depois daquilo que já se passou com o povo judeu. Mas isto é completamente absurdo e completamente descabido que as pessoas hoje em dia não saibam separar as águas e não saibam, literalmente, porque o rapaz é nadador profissional, mas as pessoas não sabem separar as águas e não sabem perceber que, na realidade, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O rapaz pode ser judeu, pode estar inserido na comunidade judaica e não tem que ser responsável por nada daquilo que se passa na Palestina. Aquilo que se passa na Palestina é responsabilidade, obviamente, da liderança de Israel, enquanto nação, e que, obviamente, é constituída pelo povo judaico, mas não tem que se imputar aquilo que possam ser crimes de guerra cometidos por Israel ao povo judeu. Nada tem a ver uma coisa com outra. Portanto, não é por causa disso que se tem que odiar o povo judeu por inteiro, ok? As pessoas têm que ter um bocado mais de calma e mais alguma noção. Até porque, lá está, da mesma forma que não se faz isso, também se não se pode odiar o povo da Palestina no seu todo por ter um conjunto terroristas do Hamas infiltrados no meio que provocaram as ações que todos vimos em Israel. Portanto, é lógico que, pá, acho que há muita falta de empatia no ser humano, primeiro que tudo, deixem-me dizer-vos isto, em 2024 e já nos anos anteriores, era assim. Caminhamos a largos passos para o caos, quando as pessoas não conseguem distanciar uma pessoa que está a competir por Portugal em provas e a dar cartas daquilo que consegue fazer, e a trazer alegrias a Portugal, representando também o nosso país de alguma forma, e que pertence a uma comunidade muito específica, residente em Portugal, daquilo que se faz e que se comete por parte de nações completamente alheias ao nosso país. Portanto, isto é completamente absurdo. Eu nem sei como é que eu tenho que explicar isto, mas aparentemente tenho, porque há pessoas que não conseguem chegar lá sozinhas. E aquilo que era uma coisa extremamente positiva, e um motivo de celebração e motivo de orgulho para nós portugueses, temos um atleta profissional que está a fazer Portugal chegar numa categoria que até então não tínhamos chegado a um nível muito superior, está a ser basicamente, ainda possivelmente é um rapaz, eu não sei que idade é que o Diogo tem, mas ele é extremamente novo, daquilo que eu percebi, até posso ver já aqui, o Diogo Ribeiro tem neste momento 19 anos, portanto, um jovem de 19 anos, natural de Coimbra, que possivelmente é o orgulho de Portugal neste sentido, é muito novo ainda, está a levar basicamente com uma data date por causa de uma situação que em nada lhe diz respeito. É completamente absurdo que as pessoas tenham sequer esta visão felizmente as pessoas não têm todas este pensamento, como é lógico, não há muita gente sensata em Portugal, mas para mim é um completo absurdo que a moto tenha esta visão das coisas e que dêem hate ao rapaz por causa de uma coisa tão simples quanto esta, porque, enfim, acho que é de caras perceber. Mas, enfim, muitos parabéns ao Diogo, fico muito satisfeito que ele consiga ter estes resultados e espero que ele venha a alcançar ainda mais resultados a longo prazo, neste caso, e que venha a trazer mais alegrias a Portugal. E estas pessoas que comentam estas barbaridades, é pá, que se retratem um bocadinho e que percebam que isto é ridículo, ok? Acusar uma pessoa que não tem rigorosamente nada a ver com os atos cometidos por uma nação de estar a compactuar com essa nação e a pedir-lhe justificações, que eu ouvi comentários a pedirem-lhe justificação, a dizer, ah, porque é que não diz o que é que o teu povo andou a fazer? Como se isso fosse sequer a obrigação dele. Ele é um atleta português. Pá, é só ridículo isto, pá. Tira-me do sério, vou ser franco convosco, mas pronto, mas há nem. É uma polémicazinha, uma mini polémica desta semana, que felizmente não teve assim contornos tão grandes, foi só o Twitter, que é sempre o ponto central destas parvoices. e destas opiniões completamente descabidas. Mas pronto, meus olhos, cá estamos, para ver estas chalopices e gozar com elas um bocadinho mais. Obrigadíssimo por terem visto este vídeo, malta, espero que tenham gostado. Vemo-nos num próximo. Grande abraço. Tchau, tchau, pá. Lembrar que saiu o episódio hoje, depois de aviário, o sexto episódio, portanto, se quiserem ir ouvir, está no Spotify. Força nisso, meus senhores e senhoras. E vemo-nos num próximo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.